Fala galera, eu tô com o meu brother aqui, Nelson Daora, diretamente de Recife, Pernambuco. Esse cara que é um guitarrista fantástico, você que não conhece, você tem que conhecer o trabalho desse cara. Nelson, é um prazer estar aqui com você. Fala pra mim, o que você tá achando dessa Expo Music? O que a Expo Music representa pra você como músico? E o que você espera daqui pra frente de eventos como esse? Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, boa tarde, Diego. Obrigado aí pela força aí no canal, dessa força aí no meu trabalho. Então, a Expo Music pra mim já é, acho que a décima Expo Music que eu tô ouvindo. Então, eu sempre venho acompanhando várias etapas aí da Expo Music. Então, essa Expo Music, como toda Expo Music, é uma Expo que eu posso dizer que é especial, né? Sempre tem uma coisa nova, tem uma novidade. Então, eu tô achando bem bacana a feira. Tá um pouco menor, mas tá bem interessante aí. Os lançamentos bem legais aí, que eu curti bastante. Várias empresas aí, então, achei muito top, assim, a feira. E eu espero que daqui pra frente a feira continue acontecendo a feira e continue como era antes, né? Aumentando mais a feira, porque antes tinha muitas empresas, hoje em dia tem um pouco menos. Mas também devido ao mercado, então, essa crise política. Mas eu acredito que a feira tem sido algo muito especial, não somente pra gente e músicos que vêm tocar, mas também como pra aqueles que vêm começar, começou a tocar agora há pouco, vêm começar a querer ver de perto essa magia do instrumento, da música. Então, é fantástico esse contato de estar com as empresas e você ver o instrumento lançamento, poder olhar de perto e, pô, isso é fantástico. Pra mim é algo espetacular. Fala um pouco pra gente, pra galera conhecer mais do teu trabalho, o teu estilo de tocar, o teu som, os teus projetos. Fala um pouco pra galera conhecer mais. Então, o meu trabalho eu iniciei fazendo rock and roll. É um rock, ar de rock pesado. Depois eu comecei a modificar um pouco o meu estilo, então eu acabei meio que me perdendo um pouco, comecei tocando muita coisa regional, algum negócio mais de música brasileira, country. Então, eu peguei e parei assim e comecei a pensar a fazer o seguinte, ter uma carreira em um determinado estilo só, um trabalho. Então, hoje eu tô fazendo um trabalho de rock and roll, que é ar de rock, um pouco de metal também, um pouco dessa linha. Fora isso aí, tem uma minha banda, que é o Blacklist aí, quem puder acessar e curtir lá a página no Instagram. A gente tem um trabalho de tributos aí na Blacklist, e um dos tributos que a gente faz é do Van Halen. Então, fora isso aí, esse de si, tem Queen, então é um trabalho bem bacana. E em breve eu tô lançando aí um disco novo aí, com músicas bem pesadas, guitarra com sete cordas aí, umas afinações aí em lá. Então, algo bem interessante aí, bem novo, que em breve eu vou começar a soltar no meu canal do YouTube umas coisas novas aí. Então, quem puder aparecer lá vai curtir bastante isso aí. Você é um cara que você tem experiência de mercado, experiência na música, experiência de parcerias. Uma mensagem, uma dica pra galera que quer ir por esse caminho de estar participando mais, estar aparecendo mais, ter parceria com marcas, acesso a patrocínio, essa coisa toda e tal. Qual dica que você dá pra galera que quer entrar nesse mundo, mundo dos endorses, mundo das parcerias com as marcas em geral? A dica que eu dou é a seguinte, é você consolidar uma amizade com as empresas, que é bem importante. Ter um vínculo com as pessoas, conhecer, dialogar, trocar ideia, trocar informação, sempre buscar aprender mais com essas pessoas. E através desse conhecimento, você formar o seu trabalho, o seu estilo musical, o que é que você vai tocar. E assim você vai começar o quê? Tentar ver como você pode ajudar a empresa na divulgação, seja na divulgação, seja na parte de vendas, o que é que seja. E também ver onde a empresa vai lhe ajudar. Então, o trabalho começa aí. No caso, é uma troca de favores. E a partir disso aí, você tem todo, posso dizer, todo o trabalho que você vai sendo criado e vai sendo elaborado junto com as empresas e tem tudo a crescer com esse formato. Eu acho que o conselho que eu dou é esse aí, é esse caminho. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, redes sociais, telefone, site, deixa aí para a galera conhecer mais ainda do seu trabalho. É, eu tenho a minha fanpage no Instagram, que é Nelson Da Hora. Tenho duas páginas no Facebook, tá lá, Nelson Da Hora também, perfil 1 e 2. E tem o Instagram, né, Nelson Da Hora. Então, quem puder acessar lá, curtir, ver as novidades lá, que eu sempre estou postando lá, às vezes tocando uma coisa em casa que eu achei legal, compartilho lá. Segue lá que a gente vai se falando. Pode perguntar qualquer coisa lá, que eu sempre, eu que respondo, estou lá. Então, estamos juntos aí. Se precisar, estamos aí. Broda, muito obrigado. Foi uma honra encontrar você aqui, poder fazer esse bate-papo aqui com você. Galera, ó, não deixa de seguir nas redes sociais, não deixa de acessar site, Instagram, Facebook. É isso aí, vai ter mais vídeo para vocês. Expo Music 2017. Tamo junto. Valeu.